Oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal! Hoje a minha parceira de todos os vídeos, Poliana, se transformou em Fabiana. Gente, a Fábio aparece menos nos vídeos porque ela estuda das 9 da manhã às 4 da tarde. Então é a hora que eu saio pra gravar. É esse horário, né, Fábio? Sim. E olha, estamos chegando aqui no Walmart pra fazer a primeira compra pra casa nova! E, gente, vocês sabem que o Walmart não vende só comida, né? Ele vende móveis, ele vende eletrodomésticos, até televisão. Ele tem a sessão da farmácia, tem a sessão de construção. E aí, o que acontece? Eu tô precisando de coisinhas lá pra casa nova? A gente ainda não tá se mudando pra lá, a gente só vai mudar pra lá em novembro. Em outubro, outubro. Mas o que eu tô precisando, gente? É o filtro pro ar-condicionado. Quem acompanhou os outros vídeos, viu aquele buracão que tem no teto, uma tampa assim? É onde a tubulação do ar-condicionado ali tem que pôr um filtro pra o ar que entra ali sempre entrar filtradinho. Além do mais, gente, amanhã, amanhã começam as reformas. Os rapazes da reforma tão indo lá pra casa. Aí, né, como eles vão trabalhar lá o dia inteiro, eu quero deixar na geladeira. É água, refrigerante, quero comprar uns snackzinhos pra deixar lá se eles sentirem fome. E também quero comprar papel higiênico, papel toalha. Sabe essas coisas, essas primeiras coisas assim? É... Eu não tô morando lá na casa, mas a semana inteira vai ter gente lá mexendo na obra. Então, é isso. Acompanhe comigo esse vídeo, eu acabei de entrar aqui já no Walmart. Ai, tô muito feliz. Ah, gente, se você chegou aqui agora e não viu os outros vídeos de tour pela casa, comprando a casa, vão lá assistir todos os vídeos. E também vídeos todos os dias aqui no canal, 6h15 da tarde, horário de Brasília, sobre a casa nova. Mobiliando, comprando decoração, comprando móveis, formando, tudinho. Ó, até Dunkin' Donuts tem aqui dentro do Walmart, gente. Adorei. Olha aqui, tem máscara aqui, então eu vou pegar uma. Eu vou usar máscara que eu tô vendo que tá todo mundo usando. Não é obrigatório, usa quem quer. Mas eu vou usar uma aqui. Deixa eu colocar aqui já e volto com vocês. Minha princesa tá aqui, agora vamos, ó. Já tem bastante coisa de Halloween aqui também. Olha essas guirlandas. Depois eu vou comprar uma pra colocar na porta da minha casa. Acho lindo, mas isso depois que eu já estiver morando lá. Olha aqui. Vamos! A Fari quer comprar uma camiseta de Disney, né? Sim. Bora lá, eu vou passar ali com ela, gente. Mas ó, como é época de Halloween, tudo aqui, ó. Lembra o Halloween? Olha as fantasias. Nossa, que legal. Ó, gente, aqui no Walmart, sempre vende essas coisinhas de Disney. Nesse aqui tem pouquinho, mas tem Walmart que a gente vai que tem de tudo. Olha só. Tinha muita pouca opção, então a gente resolveu não comprar aqui. A gente vai comprar em outra loja, né, Fábio? Sim. Todo lugar aqui tem roupa da Disney, gente. E afinal, a gente mora aqui em Orlando. Então agora vamos lá. Eu vou primeiro procurar o filtro. Ah, não é? Olha. Meu Deus, que enorme. Olha, gente. Olha lá em cima, lá atrás, o tamanho da decoração de Halloween, né, Fábio? Sim. Olha, gente, vou lá mostrar pra vocês de pertinho. Do quê? Coisa pra casa nova. O filtro primeiro, ó, acho que é de você entrar aqui e já dá lá, ali. Olha o tamanho do boneco, gente. Nossa, que lindas as guirlandas. Fábio, você quer comprar um daquele pra colocar em frente, nossa? É. Um daquele grandão lá? Ai, quem sabe ano que vem, ou mais perto do Halloween, ainda falta... Que dia que é o Halloween? 31 de outubro. Falta ainda 30 dias. Talvez eu compre. Talvez. Olha essa. Não falta bolha de sabão. Ai, que legal. Nós estamos na sessão já de coisinha de casa. E depois, gente, que eu mudar lá e estiver na parte já da decoração. Porque agora eu tô na parte de reformando e comprando os móveis grandes, né? Eu vou vir comprar essas coisinhas aqui, ó. Porque uma seguidora minha mandou uma ideia pra mim de organizar o closet. Aquele closet de pôr toalhas e coisinhas. Ou então na lavanderia. Vou deixar a foto aqui, ó. Tá vendo, gente? Que legal a ideia. E vai essas cestinhas assim. Eu vou tentar fazer. Mas isso aqui mais pra frente. Depois que eu já estiver morando na casa. Que tipo assim, gente. Eu quero fazer tudo com muita calma. Com muito carinho. Então eu vou primeiro assim, fazer as reforminhas. Colocar as cortinas. Os móveis grandões. Depois que eu vou entrar na fase da decoração. E outra coisa. Muitos seguidores meus estão me mandando ideia de decoração no direct do Instagram. Eles tiram foto e mandam pra mim lá no bate-papo. Se você quiser fazer isso também, pode fazer. Eu tô adorando. E eu estou salvando todas as ideias que eu gosto mais. Pra eu tentar fazer. Mãe, olha. Ah, você tem uma dessa laranja. Lá em casa. Igualzinho, gente. Pra pedir doce no Halloween. Tá lá em casa, Fábio. Bem na lavanderia ali. Nossa, que legal. A rosa. Nossa, só um dólar cada uma, gente. Olha ali o preço ali em cima. Tem várias cores. Muito legal. Olha a Fábio já olhando umas coisinhas pro quarto dela, gente. Gente, vocês não tem noção a maciez disso. Mostra pra eles. Olha, gente. E ó, essa vem com glitter, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver que tem uns brilhos. Acho que não aparece no vídeo. Tem azul. Olha, Fábio. Tem roxinha ali embaixo, ó. Que linda. Ah, mas essa é menina. Olha o tamanho, gente. Segura na mão, Fábio. Olha. Vamos ver o que mais que tem aqui de menina. Olha. A Fábio, gente, vai transformar aquele quarto num super quarto também. O quê? Olha, roba esponja. Roba esponja. O que mais que tem? Mário. Aonde? Mário. My Story. Nossa, que legal. Gente, olha que legal esses organizadores de lavanderia, ó. Tá vendo? Vem o saco, o cestão de roupa suja. E daí vem essas prateleirinhas. E aqui também tem outras ideias. Ó, galera, me mandem ideias, pelo amor de Deus. Tudo que vocês veem de bonito, tirem e print. Me manda no direct do Instagram. Ana Landin, underline, underline. O que que é isso? Que louca. Escova de dente. Olha essas malas, que lindas as cores. Bora lá atrás do filtro, gente. Deixa eu ver aqui. O que que tem de promoção aqui? Olha. Tem essa lixeira, Fábio. Tá R$39,90, gente. Essa lixeira. É aquela de inox e é aquela que tem sensor. Tá vendo aqui, ó. Sensor, Fábio. Você chega perto dela aqui, ó. Ele sente que a tua mão tá aqui assim. Ela abre sozinha. Só que aqui não tá funcionando porque eu acho que tá sem pilha. Ah, não. É porque tá preso aqui, ó. Mas tá esse valor aqui, gente, ó. Fábio, olha esses puffs. Só que a cor dele é feio. A cor dele é feio. É preta. É esse aqui, ó. Deixa eu ver. Gostou? Ah, mas tinha que ser rosa pro seu quarto. É, vamos comprar um rosto. Vamos, ó. Eu acho que tem uma cadeira-ovo. Ai, gente, ela quer aquela egg chair. É uma cadeira que é um formato de um ovo. Tá vendo, gente, aqui esse egg aqui? Então. A Fábio quer ter um. Vamos ver se eu acho. Olha aqui a mulherada que gosta dos robozinhos. Olha o preço. R$244,00. R$299,00. Gente, me digam. Vocês querem acompanhar todas as comprinhas que eu for fazer pra casa? Inclusive essas comprinhas de produto de limpeza. De coisas assim. Tudo, tudo, tudo. Deixa aqui nos comentários. Ana, grava tudo. Eu vou ser a Anaflix. Gente, estão me apelidando de a nova Netflix do momento. Porque eu tô melhor que Netflix. Lógico que eu não tô, né, gente? Não tem que dar o jeito. Melhor que Netflix. Jamais. Mas quem quiser continuar me assistindo aí, pode continuar. Porque eu tenho muito conteúdo legal aí. Inclusive, gente. Eu vou gravar tudo, tudo, tudo. Inclusive a pintura por fora da casa. Que vai ser a última que eu vou fazer. Então, fiquem ligadinhos. E esse bambolê aí? Uh! Ó, gente. Tem várias medidas do negócio do filtro. O nosso é 18. É isso aqui, ó. 18 por 31. 18 por 31. Então eu vou levar dois, né? Porque são dois buracos lá. E depois, daqui um mês eu venho e compro mais dois. Não. É dois buracos. Então ou eu levo dois ou eu levo quatro. Porque daí eu já levo pro mês que vem. Tem que trocar cada 30 dias o filtro. Só tem três aqui. Só tem mais três? Dois e um. Só tem mais um. Só tem mais um? Sim. Ah, não. Então eu não vou levar um sozinho. Porque sempre tem que comprar o par. Deixa que mês que vem eu compro mais, ó. Já tô levando dois pra esse mês. A minha, olha. O quê? 18 por 31. Uai, mas ele é diferente, né? Por que será que esse aqui tá diferente? Esse aqui tá escuro. Sorry. Esse aqui tá preto. Ah, desculpa. Ai, que bom. Ó, tem o branco e o preto. Qual será a diferença? Não sei. Aí, gente, como cada casa o ar-condicionado é diferente, tem vários tamanhos, ó. Tá vendo? E aí o nosso a gente já achou. Tô levando dois, né? E tem que trocar a cada 30 dias. Mas tem todos os tamanhos, ó. Tem o pequenininho pra casa menor. Tem esse bem pequenininho aqui. Daí tem uns bitelão grandão. Tá vendo, ó? E assim vai indo. Gente, olha que legal essas mantinhas pra pôr em cima do sofá. Tá vendo, ó? Essa aqui é xadrez. Olha, ela é assim, muito macia, gente. Tem essas cores aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é xadrez com vermelho. Essa aqui é com azul. Cada uma dessas tá custando 34 dólares. Essa aqui, pelo jeito, ela é maior zona, ó. Porque essa menorzinha aqui tá 22. Muito legal. Ai, gente, muito macias elas. Top, né? Depois eu vejo se eu vou precisar de alguma lá pro sofá. Pro sofá. Como eu falei pra vocês, primeiro vamos na reforma, nos móveis grandes. E depois na decoração. Olha outro aspirador aqui na promoção, ó. 190 dólares esse aqui. Esse aqui, ó. Esse. Gente, aqui é muito comum essas caixas aqui pra colocar na garagem com decoração de Natal, decoração de Halloween, decoração de Páscoa. Com coisas, entendeu? Um dia desse eu quero fazer pra vocês um tour completo na minha garagem, gente. Na minha garagem, essa aqui é antiga e na outra também nova. Na nova ainda não tem nada, mas daqui a uns tempos vai ter. Gente, vocês querem que eu mostre pra vocês tudo que eu tenho lá nas minhas caixas? Inclusive, gente, eu acho que eu vou levar umas dessas porque eu vou precisar muito. E é legal aqui, ó, porque ela é bem lacradinha, tá vendo, ó? Ó. Ela é super lacradinha que daí não entra lagartixa, não entra barata, não entra nada. Fica super lacrada. A Pave, cada paradinha ela pega um brinquedo diferente. E não me julgue. Ah, vamos levar essa pra jogar na nossa piscina? Então bora. Pô, e onde que tem? Ah, achou o quê? Barbie. Barbie. Tá vendo, gente? Inclusive, a Pave tem brinquedos da... Brinquedinhos da época que ela era criança e brincava muito de LOL e tudo. Acho que eu vou levar algumas dessas. Olha que barato que é. R$7,75, gente. E dura uma vida isso aqui. Acho que eu vou levar umas três porque eu vou precisar lá em casa. Porque, ó, eu tenho uma só com coisa de material de construção. Eu tenho uma só com coisa de ir pra parque da Disney, que daí eu coloco as tiaras, as garrafinhas d'água, as mochilas. Então eu tô quase querendo levar mais algumas dessas. Acho que eu vou levar pelo menos duas, que eu tô precisando já. Minha ajudante. Pode pegar as duas. Eu vou levar as duas. Nossa, você vai levar duas bolas? Uma pra piscina e uma de vôlei. Porque a minha de vôlei estragou. Tá bom. Pode levar. Gente, eu queria mostrar pra vocês o preço dessa bola de vôlei. É muito baratinho. É tipo R$5. E aquela ali é tipo R$1. Olha onde a Fábio deixou o celular dela. Eita, que... Adolescentes e crianças, não façam isso. Vou colocar na minha bolsa e não vou falar pra ela. Vamos ver o que ela vai me dizer. Ela vai dizer, mãe, cadê meu celular? Olha, gente, que bonito. Aqui no Walmart também tem uns móveis bem legais. Esse aqui tá R$300. Esse rack. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Sofá, cama. Cadeira de computador. R$69. Essa, ó. Mais um rackzinho aqui. Mas é escuro, gente. Eu não gosto de móveis escuros. Não gosto. Eu gosto de móveis com ou branco ou com cor de madeira mesmo. Olha aí. Agora eu vou ali na seção das televisão ver se tem a televisão que eu quero. Eu quero aquela televisão bem grandona. De 80 polegadas. Ou mais. Se tiver maior, eu quero maior ainda. Porque a gente não é boba nem nada. Gente, ó. Essa televisão aqui, ó. R$528. Ela é de 65 polegadas. De que marca que ela é? Essa aqui, ó. Não conheço. Mas eu vou aqui na seção das TVs. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Oi, Fábio. A Fábio tá me chamando em algum lugar, gente. Oi, Fábio. Oi. Essa é 4 dólares e essa é 7 dólares. 7 dólares e uma Barbie. E 4 dólares. Posso ter uma delas? Não. Pode, vai. Pode. Você tá merecendo. Você tá merecendo. Hoje é o dia de quase que eu tô dizendo sim pra tudo. Porque ela já pegou duas bolas e agora uma Barbie. É, coisa que eu preciso. É, você precisa muito de uma Barbie. Que graça. Tá bom. Vai levar essa? Sim. Tá bom, então. Ó, vou ficar aqui vendo as TVs, tá? Gente, a Fábio ainda não percebeu que o celular dela não tá aqui onde ela deixou. Aguardem. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Olha, gente. Essa aqui tem 75 polegadas. Olha ali. 75. Opa, pera aí. Aqui, ó. E ela é dessa marca aqui. Deixa eu ver essa aqui, ó. Essa é de quantas polegadas? Deixa eu ver. Ela tem até de 75, tá vendo aqui, ó? E essa aqui é de 75 também. 800 e pouco. Essas são as maiores que tem aqui. Olha essa aqui. Meu Deus, deixa eu ver quantas polegadas que essa aqui é. Tem até de 70, tá vendo? São as maiores. Que tem aqui. Olha a Fábio aqui, olhando as Polaroids. Gente, essas Polaroids aqui, elas custam 60 dólares. Mas quando é Black Friday, elas estão por 40. Fábio. Não, estão por 30 no Black Friday. Dependendo do ano, é 30. São muito boas. A Fábio tem uma. Eu tenho uma e ela não existe mais. Ela não existe mais? Saiu de linha? Sim. Que show. Mas ela tá tirando foto ainda. É, tipo, você não consegue apertar o botão. Você tem que fazer assim. Sério? É. Olha aqui os tripés pra quem. Gosta de gravar. Bora? Você pega o carrinho pra mim, por favor? Tá aqui, ó. Tá ali. Vamos ali só pegar coisas pros meninos que vão fazer obra lá em casa. Água, refrigerante, salgadinho. Olha a coisa que eu tenho que pegar uma bola pra mim. Deixa eu ajudar vocês. Tem que dobrar isso aqui, ó. Aí. Isso. Você gostou dessa bola, hein? Gostei. Olha aí, mulherada. Sessão aqui de coisa de casa. De coisa manual. Máquina de costura. Lanza, ó. Linha. Tudo que a mulherada precisa pra bordar. Ai, eu adoro minha mãe, minha sogra. Minha mãe borda. Minha sogra faz crochê. Minha mãe é costureira. Borda ponto cruz. Isso aqui, ó, gente. Ai, quem não conhece o famoso ponto cruz? Ai, que saudade. Olha aqui. A sessão do artesanato aqui, gente, ó. Tem de tudo aí, mulherada. Ó. Muito legal, hein? Gente, ó. Eu sei fazer crochê. Eu sei fazer toalha de crochê. Eu sei fazer biquinho no plano de prato. Eu sei fazer tudo de crochê. E também tricô. E a minha mãe é costureira. E a minha sogra é crochêzeira. Nossa, que lindas essas máquinas. De costura. Fábio, cuida lá se a Poli não tá ligando pra você pra perguntar alguma coisa. O quê? O quê? Não peguei, não? Mãe, para. O quê? O celular. Onde você deixou? Mãe, para. Pegou, você pegou, você pegou. Não peguei. Vamos olhar se tá por aqui. Vai, ergue o pote aqui. Vai, vai que tá aqui embaixo. Fábio. Não, mãe. De verdade. Peguei. Te trolei. Te trolei. Eu sabia, você tava muito calma. Consegui trovar ela, gente. Ela ficou tremendo na base. Ó, Fábio. Não pode fazer isso. Porque se passa uma pessoa mal intencionada e leva. Deixa na minha bolsa. Não tem problema. Põe ali na minha bolsa atrás. É que eu tô de mochila, gente, ó. Põe aí, vai. Gente, ali na seção do arté... Ai, agora que eu fui ver que eu coloquei a máscara ao contrário. Gente do céu. Ninguém me avisou disso. Socorro. Vou te arrumar. Ai, gente. Já volto. Vou arrumar. Pronto. Gente, como eu avisei vocês, amanhã começam as reformas lá em casa. E daí, geralmente, os meninos da obra, eles levam almoço, né? E tal. E lá tem micro-ondas na casa. Tem tudo. Mas, pra eles não passarem a puro, eu vou levar copo descartável, prato descartável, guardanapo, papel, toalha e água e refrigerante e uns snackzinhos pra se eles sentirem fome, né? Ó, a Fábio tá lá, ó, jogando a bola. Fábio, tô aqui. Então, é isso, gente. Tem que tratar muito bem as pessoas que trabalham pra gente, né? Então, vamos lá. O que você comprou aqui? Ah, ela já pegou o pacote de salgadinho. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. A Fábio que escolheu esse, gente. Ó, vem 18 pacotinhos. Vem essa batatinha, essa, essa, essa e essa e essa. Essa vem três, essa três, essa três, essa três, essa três, três de cada um. E agora eu vou aqui pegar copo descartável. Tem aqui, mas deixa eu ver qual que eu vou levar. Vou levar um pacote desse tradicional aqui mesmo. Levar isso aqui. Copo descartável. Vou levar aqui uma massinha de prato descartável. Lembrando também, gente, que tudo que sobrar lá na casa, depois fica pra mim, né? Então, eu já levo, que os funcionários lá já usam. Os meninos da reforma e o que sobrar, fica lá pra mim. Papel toalha. Ó, tô levando seis rolos. E agora eu vou pegar também papel higiênico. Deixa eu ver aqui, ó. E conforme eu for vendo que vai faltando as coisas, eu vou levando mais coisas. Tem esse aqui. Acho que eu vou levar esse aqui mesmo. Mas aqui tem muito, muito papel. Deixa eu ver se tem um menor aqui. Aqui, ó. Esse aqui, soft. Levar esse. Ó, carrinho lotado já. Agora só falta pegar água, refrigerante e uns biscoitos também, né? Eu já peguei. É, mas esse é salgado. Vamos levar um doce também. Ó, gente, tá R$8,78. Essa caixa de coca com R$24. Vou levar uma dessa. Vou deixar lá também. Ah, é. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Isso. Vamos lá. A minha ajudante hoje tá se virando. Agora eu vou pegar aqui, gente, agora, uma caixa dessa aqui de água. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês o preço da água. Olha, essa aqui tá R$3,98, ó. Vem uma caixa com... Cadê? Vem R$40. Então eu vou levar uma dessas aqui. Pronto. R$2 está comprida. Olha, enxerga de carrinho. Só isso? Sim, agora vamos pagar e vamos levar isso aqui lá na casa nova agora mesmo. Que? Vamos lá. Que? Eu tô muito ansiosa. Agora, gente, vou pagar isso tudo e daí nós vamos lá levar na casa nova. Eu vou filmar pra vocês. Ô, gente, deixa eu contar uma história aqui. Quando nós morávamos no Brasil, né? O meu marido trabalhava na construção. A Fábio se lembra, né? O meu marido construía casa. E aí ele tinha, assim, uns seis, sete funcionários. Gente, toda sexta-feira eu fazia bolo, biscoito e levava café da tarde pra obra. Pros funcionários e tudo lá. Bem no dia do pagamento. Meu marido pagava toda semana eles. E eu fazia as contas dos pagamentos, colocava nos envelopes os dinheirinhos. E levava toda semana. A Fábio lembra, não lembra? Eu lembro. Eu lembro a gente contando dinheiro. Contando dinheiro, colocando nos envelopes. E aí eu chegava lá com os envelopes e com o café da tarde. E outra coisa, cada obra que terminava, o meu marido fazia um churrascão pros funcionários. E o meu marido falava que eles podiam levar a família inteira. Inclusive, um dos churrascos foi no dia da minha prestação de dança com a Poli. Lembra? Lembro. Viu como a Fábio lembra? Isso foi mais ou menos, gente, de 2018 pra trás. De 2012 até 2018. E 2018 foi o ano que a gente veio pra cá. Mas a gente veio bem no fim do ano. Então, 2018, meu marido ainda tava... Oi? Parabéns pela casa. Ai, obrigada. Ai, gente, ele tava dando os parabéns pela casa. Seguidor, ó. Gente, perdi o raciocínio porque chegou um seguidor e começou a conversar comigo. E o que eu tava falando? Ah, da obra. E daí, cada vez que finalizava uma obra, meu marido fazia um churrascão. Cada funcionário levava toda a família. E aí, ele pagava tudo. Carne, cerveja, sobremesa. A gente comprava doce pras crianças. Gente, era muito legal. E eu gosto. Agora, os meninos que vai trabalhar lá em casa, pintando os armários, fazendo as coisinhas, não vai ser diferente. Vou estar sempre levando pra eles um cafezinho, né, Fábio? Não é gostoso? Você tá trabalhando e chega alguém com um cafezinho fresquinho. Nossa, imagina. A Fábio não gosta de café, mas se alguém chegar lá com milkshake. Nossa. E pensa, você tá lá na escola estudando, cansada, e chega um milkshake geladinho. Nossa, eu fico muito feliz. Então é isso, gente. Ai, esqueci de pegar um cookie, que eu ia pegar o... Eu vou lá. Escolhe um... Sabe aqueles bem tradicionais, tipo Oreo e tal? Um pacote daquele e um daquele cookie americano. Ah, eu espero você aqui, porque nós já estamos no caixa aqui, gente, ó. No caixa pra pagar. Ó, gente, a Fábio pegou uma caixa dessa, que vem os pacotinhos individual. Porque se pegar um pacotão grande, daí abre... Se a pessoa come só um cookie ou dois, os outros ficam murchando, estragando. Então esse aqui vem 12 pacotinhos desse escritório. E esse aqui vem 12 pacotes. Quatro desse aqui, quatro desse aqui, quatro desse. Tá bom, porque eu acho que são só dois ou três meninos que vão ficar lá empitando os armários. É dois ou três? No máximo três. Ai, que isso? Deixa eu ver. Uma banana. É pra cachorro brincar. Olha aí, Fábio, quando você tiver seu cachorrinho. Gente, vou ter um cachorro agora, hein? Agora checa de enrolação. Antes disso, tem que assinar o contrato. Você já já não assinou? O contrato do cachorro. Ah. Ela achou que era o contrato da casa. O contrato? Que você vai assinar dizendo que você que vai levar pra fazer xixi, pra fazer cocô. Se o cachorro, por exemplo, não pode ficar sem ração, sem água. Tem que assinar, porque você que quer, você que tem que cuidar, né, gente? E se eu estiver na escola? Não, daí sim, ó. Você vai levar ele pra fazer xixi e cocô. Antes de ir pra escola, daí durante a escola eu levo. Daí quando você chegar da escola, de novo você e de noite antes de dormir, de novo. Tem que assinar o contrato, gente. Porque, ó, eu canso de ver mães que não querem cachorro, comprar cachorro pro filho, aí o filho não cuida e quem tem que cuidar é a mãe. Eu vou cuidar. Você vai cuidar? Vou. Então tá? Então fechou, vai ganhar o cachorro. Vamos ver, ó, gente. Vocês estão de prova aí, hein? Você já vai jogar, gente. Vê se você já joga. Vai jogar aí, vai bater no salão. Vamos ver, ó. Eu vou passar lá em casa, eu vou pegar talher descartável que eu tenho lá em casa também pra deixar lá na casa. E é isso, gente. Tô ansiosa, acompanha as reformas todas. Eu vou pagar a conta aqui e daí vou lá passar lá em casa pegar umas coisas e daí vou lá pra casa. Volta a casa. E eu vou finalizar esse vídeo lá na casa nova. Então aguardem, né? A Fábio tá... Você não voltou mais lá na casa, né? Voltei. O dia da cena, a ação... Ela foi... No dia que a gente assinou, que a gente pegou a chave na mão, ela foi lá na casa. Depois nunca mais ela voltou porque ela tem aula e eu gravo os vídeos sempre quando ela tá na escola. Então é isso. Tá aqui. Gente, cheguei aqui em casa com as compras. Aqui em casa tá escuro assim, gente. Porque tem que trocar a luz do nome do ex-tono da casa passar pro nome nosso. E nisso que a gente fez isso, desligou a luz. Aí, hoje mesmo, talvez, ou até amanhã, eles vão ligar pra nós. O certo era a gente ter no mesmo dia ligado lá e feito a transferência. Só que a gente esqueceu, demorou um pouquinho. Aí, o que acontece? Cortaram aqui. Cortaram a luz. Porque tá no nome do outro. Mas agora, pô, ele já ligou lá e eles falaram que até 48 horas vai tá ligada a nossa luz. Agora já no nosso nome. E, ó... Ai, deixa eu mostrar pra vocês como que a piscina já tá azulzinha. Porque o piscineiro já veio. Eu não sei se eu já contei pra vocês em outro vídeo. Eu devo ter contado. Mas, ó... Pra quem não viu os outros vídeos, pra vocês não ficarem curiosos... Ó... 80 dólares por mês. O piscineiro vem uma vez por semana. Ele falou que vai vir toda sexta. Ele coloca os produtos tudo por conta dele. Ele traz todos os maquinários, tudo. Aquele negócio de aspirar. Os produtos de limpeza, tudo. Olha que linda que tá. Já tá ali as bolas que a Fábio comprou. E tá limpinha a piscina. Olha, água transparente. Olha. Maravilhosa. Ai, tô muito feliz. Ai, gente, tô ansiosa. Eu quero ideias de vocês. Vocês viram que eu vou fazer uma summer kitchen aqui nesse canto, né? Mas eu tô pensando em colocar aqui também, ó... Um jogo de cadeiras. Dessas que pode ficar no sol e na chuva. Um jogo de cadeiras com mesa, com guarda-sol bem bonito. Eu também posso pôr algumas coisas ali, ó... Nesse espaço aqui. E também tem esse espaço aqui, ó... Perto dessa porta. Então, gente, mandem ideias. Pode me mandar foto no direct. Tava pensando em colocar uma rede. Mas rede... Não dessas do Brasil que tem que pôr na parede. Porque esses ferros aqui não aguentam. Só se eu pôr uma rede aqui, ó... Aqui dá, ó... Desse pilar... Ali na parede. Ou então... Desse pilar aqui... Nesse pilar aqui, né, ó... Tipo, ficaria assim a rede, ó... O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, tá? E é isso. Vou organizar as coisas aqui. E já, já eu mostro pra vocês. Ó, gente... Salgadinhos todos aqui. Os biscoitinhos também. Mais biscoitinhos. Copo descartável. É... Pratinho descartável. Eu esqueci de trazer os talheres descartáveis. Mas eu vou trazer que estão lá em casa. Já coloquei as águas pra gelar ali. O refrigerante também. E agora, gente... Eu vou finalizar o vídeo porque já tá bem comprido. As meninas estão ali. E elas vieram ajudar a trazer as compras. Dão oi, meninas! A Poli também já chegou aqui. E agora a gente vai fazer outras coisas. Que tá bem corrido. É isso. Aguardem os vídeos aí das reformas. De tudo acontecendo. Eu tô muito feliz. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Vou deixar a casa bem aberta, assim, hoje. Pra entrar bastante claridade. Já que aqui tá sem luz, por enquanto, né? É verdade. É porque hoje é fim de semana. Amanhã, como é segunda-feira, eles já vêm correndo ligar. Tá bom? Tchau!